Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí um dos bônus mais difíceis de pegar aí pra quem tá iniciando. Lógico que depois que você pega os macetes ele se torna fácil. Porém, pra quem tá iniciando, esse bônus é um dos mais difíceis de pegar. Porque se você cair dentro d'água aqui no caso, né? Você tem que morrer e voltar ao meio da fase. E se você não conseguir, assim sucessivamente. Então eu vou mostrar como pegar dos dois jeitos com o Kid e com a Dixie. É um pouquinho difícil, apesar de eu ter treinado um pouquinho. É bem provável que eu erre. Com o Kid a gente vai usar aquela técnica de quicar na água. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá aqui então. E com a Dixie também dá pra fazer. Tá, então vamos voltar aqui. Com a Dixie é o seguinte. Vocês vão dar uma corridinha e dar uma rodadinha. Depois pular e rodar de novo. Dessa forma aqui, ó. Pegou esse passinho aqui, né? Pegou um embalozinho aqui. Roda, pula, roda. Então tá aí, ó. Consegui acertar de primeira aqui. Não sei como aconteceu isso, mas enfim. Aí aqui daí é só pegar o bônus. Tá, e se vocês não conseguirem pegar o bônus. É só tentar novamente. Apesar que esse bônus, que ele é bem fácil de pegar ele. Ainda menos, porque se fosse difícil e tivesse que voltar de novo. Fazer todo esse procedimento de novo. Ia dar um pouquinho mais de trabalho ainda. Tá, bom. Se bem que ele cai aqui no mesmo lugar. Você pode entrar de novo, né? Até tinha esquecido sobre isso. É isso aí, então. Falou!